Eu gosto quando cê me olha Quando eu puxo o seu cabelo Tu quer, de frente e de costa Apoiando o travesseiro, mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de Oh, pra que ficar dando show? Se minha positiva e se, oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficar dando show? Se minha positiva e se, oh E voltou pra casa cheia de sintomas de Prazer na sua cadeira Eu quero te ver dançar, te ver bailar Até cansar, você gozar Nossa sintonia de outras vidas Diga o feitiço que você jogou em mim Horas e horas de amor e eu nem quero o fim Fechou minha cama marcada Completamente obcecada Quando eu lembro dos lugares que você beijou Fico molhada Cheia de sintomas de prazer Cheia de sintomas de prazer É, 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 é É, 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 é